Bem-vindos ao mais do Chapéu do Preço, no programa de hoje eu trouxe algumas mensais do TEX desde a 650 até a 654, que vão trazer três histórias completas aqui. Bem, aqui a própria capa já está indicando, ela é de abril de 2023, da TEX 750, e ela está dentro daquela comemoração dos 75 anos do personagem. E na ideia de comemoração, a gente está vendo uma série de histórias que vai retomar alguns vilões, algumas passagens do passado, e essas três histórias têm muito disso. Bem, são organizados em duas, uma, duas, são três histórias, essa aqui é uma história completa e as outras duas, arcos de duas edições, e a gente começa com essa retona Red Rock, que é do Riso com o Rujo e o Rossi nos desenhos. E ela tem uma semelhança muito próxima com o Wolfman Está Vivo, que é o segundo arco, que aí já tem os desenhos do Pasquale Rujo com o Pasquale Delvecchio. Bem, qual que é a ideia? Nessas duas, o TEX e o KIT, o KIT Carson, eles estão voltando para um lugar, seja Red Rock, seja uma cidadezinha aqui, na segunda é mais fácil de ver que é Silver Ball, estão voltando para essas cidadezinhas povoados, eles são povoados ligados à mineração, a mineração do ouro, a mineração da prata, que agora está encontrando ouro, povoados que regrediram e estão retornando agora com novos veios, ou seja, em ambos existe uma certa profusão de trazer gente nova, porque as riquezas estão aparecendo. Mas junto com as riquezas, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades, deveriam ver grandes responsabilidades, os grandes, as grandes riquezas vai trazer grandes problemas. E aqui em ambas é isso que acontece, o TEX vai acabar reencontrando alguns desafetos da sua trajetória. Nessa primeira, Retorno à Red Rock, a gente vê inclusive um início da história se passando algum tempo atrás, em Tucson, Arizona, onde um juiz acaba livrando um assassino por falta de provas, ou na verdade foi um julgamento bastante comprado. Esse assassino vai retornar para Red Rock mais para frente, a revelia do xerife da cidade, um xerife esse que está sendo alvo de vários atentados, atentados pequenos, coincidências, mas que logo vai se mostrar que ele é uma pessoa não benquista por alguns poderosos. E aí a passagem, a entrada, na verdade, do TEX e do Kit Carson na história vai trazer de volta esse embate. Também em ambas, e aí a segunda a gente tem o Wolfman, o Wolfman já é o próprio nome dele, que é esse carinha aqui na capa da outra edição, que é um gigante. Eles chamam ele de lobo, mas deveria ter sido chamado de urso, que é um cara enorme, forte, inteligente, e que tem ótima mira. Foi, acho que o maior defeito dele é ele fazer as coisas sozinho. Se ele tivesse um grupo, o TEX ia ter um problema muito maior. Bem, mas, e nas duas histórias, é engraçado que a gente acompanha um flashback da fuga, desses vilões que estavam enfrentando o TEX. Ambos acabam caindo na água e o corpo não é encontrado. E a máxima da ficção é que se o corpo não é encontrado, quer dizer que não tem corpo. Quer dizer que não morreu ninguém. Aqui o carinha retorna, e nessa o Wolfman também, só que o Wolfman, ele volta pra curar suas próprias feridas. O Retorno a Red Rock, eu não sei, eu não acompanho, eu não acompanhei os 700 números de TEX. Mas, na própria narrativa apresentada aqui pelo Ruyo, ela já informa algumas semelhanças, alguns espelhamentos narrativos. Tanto do, desse, de um grupo de poderosos que tem, inclusive, poder e influência na cidade, que começa a querer se expandir, pra expandir, ataca colonos. E pra atacar colonos, ele usa vários subterfúgios, um deles, um grupo de indígenas. São coisas semelhantes que acontecem nessa história. E no retorno do Wolfman, o que a gente vê é o Wolfman, numa tentativa de vingança contra o TEX, ele começa a atacar a cidade. E acho que o mais legal do Wolfman é que, em paralelo, o que a gente acompanha é que existe uma outra trama se desenvolvendo. No meio do caos, outras pessoas acabam se favorecendo e matando, né, entrando, fazendo assassinatos pra se, pra se esconder no meio de um grande assassino que tem, que tá invadindo a cidade. Bem, as duas histórias, elas vão ter esses princípios narrativos, esses vários elementos de conexão, inclusive, tanto com o passado quanto com os próprios acontecimentos, mas, obviamente, existe um momento de separação que, bem, o Wolfman, ele tá sozinho, tem essa trama paralela com outro grupo, mas ele tá sozinho, e aqui, o Red Rock, a gente tem essa corrupção sendo mais efetiva. Dentre as duas histórias, pra escolher entre as duas, eu gostei mais do Red Rock, os desenhos, tanto o desenho quanto o roteiro, eu achei mais interessante, não que eu tenha desgostado do Wolfman, mas até por ler as duas histórias muito próximas uma da outra, ela acabou soando como repetitiva, mas, bem, tem seu desenvolvimento, mas soa como repetitivo, e essa do Retorno ao Red Rock, eu acabei, achei mais interessante, até porque, talvez por um gosto pessoal, nessas envolvimentos políticos, esse desenvolvimento que a gente vê muito, muito bem dirigido nessa história, que até que a justiça é feita. Ambos trabalham com vingança, ambos trabalham com o antigo desafeto. E a outra, a história que fica no meio delas, chama Irmão de Sangue. Essa aqui, ela tem roteiro do Giorgio Jusfredi com Alfonso Fonte, publicada na Tech 752 em junho de 2023. E foi até polêmica por causa dessa capa que ficou meio estranha com esse fundo que eles fizeram como fumaça, mas parece que não foi bem a a Bonelli que fez, foi uma coisa da própria da própria Mythos, bem, não sei, mas não me incomodou a capa. Mas não me incomodou tanto a capa. A história eu achei bem legal, a história ela tem, ela começa com o Kit Wheeler, eu acho que o o Fonte, que é o Alfonso Fonte, ele brinca um pouco com essas, com os requadros, olha só essa quebra para fazer um flashback do Jack Tigre, do passado do Jack Tigre, gostei bastante desse recurso narrativo que ele acaba, ou desse design narrativo que ele acaba utilizando, mais para frente a história tem muito menos texto e muito mais ação com confrontos, a bala de vários lados, mas é basicamente uma história em volta da fogueira, a gente vai acompanhando o Tex contando para o seu filho sobre esse passado, como que ele, o Kit Carson e o Jack Tigre, eles se transformaram em irmãos de sangue, já eram parceiros, mas eles fizeram um pacto, um pacto para selar para o resto, para o resto da vida. É legal a história, como que eles, os confrontos, os grupos, indígenas em conflito, todo o desenvolvimento da história foi bem legal. Não quero entrar especificamente, porque senão vou acabar contando a história e é em terceiro grau, contatos não imediatos de quinto grau, porque os autores estão fazendo a narrativa, mas é o Tex que está contando para o Kit e é como se eu estivesse ouvindo a história do próprio Kit para contar pela quinta vez e não é esse o caso. Leiam a história, é uma aventura completa, então só uma edição e já dá para se divertir, entender esse começo, meio e fim. Tem um início muito legal, a introdução da história, as primeiras vinte páginas, vinte, vinte e poucas páginas é do Kit Wheeler e ele confrontando esses arroceiros que chegam no território indígena querendo pegar esse gado e ameaçando duas mulheres. Enfim, Tex e mão de sangue é uma história que eu achei bem interessante e esses foram cinco meses de Tex, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, assinem o canal, me sigam no Instagram, no arroba, para segurar, onde falam sobre filmes e séries, tem o link da Amos, qualquer compra, o link da Amos me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, ou mesmo o Tex. E eu quero saber de vocês, se vocês leram essas histórias, alguma delas, ficaram interessados ou não, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, bem, tem todas as redes para vocês procurarem, até mais, é isso mesmo, até mais, e bons quadrilhos.